Música Muito sutil. É, não preciso de mais avisos. Foi uma grande visita. Agradeço pelas lembranças e não deixo de escrever. Mas é hora de dar tchau! Uma pena perder um achado daqueles. Tantas respostas lá embaixo. Para perguntas que eu nem cogitei fazer. Ah, perdemos tudo. Não, não perdemos tudo. Você não leu as marcas na parede? As inscrições cuneiformes? Vamos, professor. Você leu aquilo? Quer dizer... Caralho, digo... Eu reconheci os caracteres pré-bizantinos, mas... Puta merda, não consegui entender nada. Oh! Que isso? Mas como você aguenta encarar ondas de defuntos e ainda tem cabeça para poder traduzir rabiscos pré-históricos de uma raça perdida? Aqui, pegue-lhe. Aqui, pegue-lhe.